Tudo pode acontecer de bom na vida dela e na vida de todo mundo. O padrasto, que considera um pai, está com a mãe dela há mais de 15 anos, tem um amor de pai por ela mesmo, ele me disse que a família continua com fé, acreditando em dias melhores, acreditando no milagre mesmo, né? A medicina está muito avançada, cada ano avança mais. E agora, ela vindo para o CRER, que é o Centro de Reabilitação e Readaptação, o doutor Henrique Santilo aqui em Goiânia, é uma nova etapa na vida dela, né? Por mais que a medicina fala que é irreversível, a gente sabe que a própria medicina, a própria ciência, evolui a cada ano e pode sim ter um milagre, ou pela ciência ou por Deus, né? A gente já está cansado de ver essas coisas acontecendo, mas a família continua confiante e acreditando em dias melhores. Já a Júlia, ela está bem psicologicamente, está falando, o tempo todo ela ficou consciente da hora que ela levou o tiro, até agora ela não perdeu a consciência a hora nenhuma. E o tempo todo ela é muito positiva, muito sorridente, acalmando a mãe, gente, acalmando a família. E ela mandou um recado para os seguidores, para as pessoas que conhecem ela lá em Goiatuba, aqui em Goiânia, para todo mundo, para geral. Ela falou o seguinte, estou bem, gente, estou bem, estou viva, eu acredito sim que eu vou ficar bem. E é isso, que ela está bem, está sorridente e é isso que ela quer passar para as pessoas, que ela está bem mesmo, por mais que ela saiba que agora ela vai ter que necessitar de uma cadeira de rodas, né? Mas o importante é que ela está viva, que ela está sendo bem acompanhada, está com os melhores médicos, está vindo para o Crer, que a gente sabe que é uma referência também. Então é isso, ter dois tipos de fé. Fé de que ela vai ficar bem e de que o cara, o criminoso, vai passar um bom tempo na cadeia. Branquinho? Jaque, ela já chegou aí no Crer e como é que vai ser essa etapa agora? Ela vai para uma internação no Crer ou ela só recebe um atendimento, vai e volta depois e fica com o tratamento fora ou ela vai ficar internada? Inclusive, a gente já até aproveita que a audiência do Cidade Alerta, ela está no UGOL, ela precisa de uma ambulância, está aguardando há mais de quatro horas, ninguém responde à família e a família precisa vir aqui para o Crer. Ela já está com alta, está com tudo assinado, os documentos assinados desde três horas da tarde e até agora não apareceu nenhuma ambulância lá. Ela não tem condições de vir de carro, o padrasto queria trazê-la, mas não tem condições. Então a gente está aguardando essa resposta aí de alguém que possa, de algum órgão que possa, seja bombeiro, seja SAMU, que faça o favor à misericórdia de fazer trazê-la para cá. O que você perguntou mesmo, Branquinho? Se ela vai ficar em internação aí, vai ser uma nova etapa de tratamento em internação no Crer, ou se ela só vai e recebe um atendimento e depois fica indo e voltando? Vocês têm essa informação? Ela vem, faz uma internação para adaptação, porque é tudo muito recente. Ela é uma menina muito forte, tem apenas três dias que ela levou os dois tiros, tem três dias que ela ficou internada e já ganhou alta falando e tal. Então ela vai passar por uma breve internação para entender o quadro dela, e aí depois começa aquele processo de vir aqui para poder fazer o tratamento de reabilitação, de readaptação, né? Então assim, o importante neste momento é a cabeça dela, que está ótima, que ela entende que é um processo novo, que é uma vida nova e que vai ficar tudo bem. Então isso já ajuda muito, né? Isso aí é fundamental para que o resultado seja o melhor possível. A família também está com ela, o padrasto, a mãe, as irmãs, todo mundo aqui em Goiânia dando esse apoio também, que ajuda muito, né? Quando a pessoa está em uma situação como essa, a família também é fundamental. E está em bons hospitais, então também tem tudo a favor dela, depois dessa tragédia que aconteceu com essa menina. Branquinho? É, já, aqui para a gente, é muito triste a gente pensar, para você ter uma noção. Hoje, sexta-feira, já é o terceiro caso aqui que a gente tem de tratar no Cidade Alerta, né? A gente tratou o caso da Marcela lá, que foi morta, né? Pelo marido fisiculturista, ela foi morta, foi torturada e tudo, e morta. A gente trouxe o caso que o 38º Batalhão atendeu e por muito pouco, graças à polícia, a mulher não morreu. E a gente traz um outro caso aqui agora, de uma tentativa de feminicídio, né, Jaque? Para a gente encerrar, esse cara está preso, o que acontece a partir de agora na investigação lá do lado da polícia? Segundo o pai dele, né, assim que a história espalhou pela cidade de Guiatuba, todo mundo ficou atrás dele, né? Ele escondeu, disse que segundo o padraço dela, até advogados cederam casas de familiares para que ele ficasse escondido. Mas quando ele tentou fugir e viu que tinha até a Polícia Rodoviária Federal fazendo aquelas barreiras para encontrar ele ali nas estradas, ele ficou com medo e acabou se entregando. No mesmo dia mesmo ele se entregou, ficou com medo. E aí ele passou por audiência de custódia e vai permanecer preso, viu, Branquinho? Tomara que permaneça por muitos anos. Tomara que ele pegue uma pena bem pesada aí. Valeu, Jaque. Obrigado pelas informações completas. Qualquer novidade, chegou a ambulância aí, liga para cá, faz o link direto, que prioridade é para o Alvi. Valeu, minha irmã.